bom dia botar de boa noite eu sou aqui quem falou do sejam bem vindos a mais um vídeo do canal desta vez aqui um vídeo de war alliance o papel é que deu um bugzinho aqui no no computador aqui o momento o mundo muito louco é a já sei que aconteceu a fora do a fora da ordem o negócio agora eu vou dar uma é eu sou muito louco mas enfim vamos lá hoje a gente vai fazer umas missões e que eu já terminei alguns mas eu tenho mais vinte e cinco lançar vinte e cinco unidades voadores faltam só seis partidas eu não desbloquei nenhum personagem novo ainda estou utilizando os mesmos já completei algumas missões aqui com o comando e vamos aí para o próximo fase como eu estou ganhando muito rápido é bom eu gravar eu pensei que ia pegar uma carta épica ali já hoje eu instalei o blue stacks não estou mais usando o nox o pessoal fica falando com o nox com o memo também o pessoal fica falando do memo eu falei cara instala o nox daí se o nox travar vocês instalem outro tá instalem o o blue stacks por que que eu estou falando de instalar o blue stacks porque ele não está dando problema conseguiu rodar aqui ele está muito mais leve do que ele era cinco anos atrás então chega a ser muito engraçado quero sair aqui com o lançador de foguete a gente vai lançar aqui um pesado aqui já vai morrer vou lançar aqui como eu quero destruir aqui eu vou dar a cara um pouco a tapa ele fez a mesma estratégia que eu aqui mas quase morreu porque o tanque ali ele é muito forte vamos queimar aqui umas foguete ele já está morto praticamente eu só queria pegar a torre dele ali aqui a gente lança um é só para pegar a torre se eu estivesse lançando um carrinho eu tinha matado ele com certeza vou lançar um carrinho aqui que ele está distraído lá ele vai cair na armadilha minha aqui vou esperar um pouco de mana perdeu tudo cara é muito rápido eu não ligo muito se vier o vespa aqui desse lado o vespa aqui é facinho de matar as fogueteiras aqui vamos lançar aqui fogueteiras contra eu aqui vamos lançar uma armadilha para o nosso amiguinho lá já está morto praticamente olha lá ele não viu as eu sempre lanço as aranhas aqui atrás a pessoa não vê elas vêm muito rápido aí você vai para frente e já era o cara não tinha defesa nenhuma ele provavelmente está jogando de celular ainda falta mais uma partida e acabou eu queria subir hoje para um outro rank que não fosse o de platina mas eu estava querendo muito o sniper porque cara ele dá dois tiros ele zera qualquer herói ali então tipo é eu colocar o sniper em jogo e um tiro e a pessoa não tem muito o que fazer só que se distrai a pessoa com outra coisa com o teu próprio herói às vezes para a pessoa poder vir para cima mas acho que eu vou demorar eu estou juntando dinheiro para ver se eu compro a carta do sniper ali ele se não me engano é bem caro acho que é 7 de de mana de vida sei lá mas a princípio vai ser as pvp maroto hoje olha lá veio aqui beleza vamos deixar ele dar uns tirinhos aqui vai tomar outro tiro ele vai morrer beleza aqui a gente vai sair com o vespa aqui atrás isso daqui tem que tomar cuidado desistiu beleza quando não tem assim a gente só o cara foi foi para vir para cima eu estou sem tanker tá então vou tentar tankar com o meu olha lá já era derreteu cara sempre derrete é muito incrível o poder dessas dessas personagens ali aqui esse cara está praticamente morto dois tiros para matar o vespa o vespa level 7 aqui eu teria o sniper daqui provavelmente mas enfim já vamos lançar aqui morreu o cara é muito tongo mano quando o cara vem com vocês olha lá demora demais vamos lançar aqui está morto já perdeu tudo que tinha direito vamos lançar o carrinho o carrinho vai pegar nele ele vai vir para frente ele não vai conseguir se posicionar olha lá o carrinho vai bater nele e vai matar ele olha lá aí a pessoa não vê isso geralmente já era aí de novo isso porque ah pelo emulador é mais fácil olha eu acho o campo de visão mais fácil então vamos que vamos faltam algumas vamos pegar para a China 2 hoje 4 mil 4 mil aí faltam muitas partidas dinheiro e medalha 4 mil não dá eu ganho 25 eu ganho 25 por cada partida né então deixa eu calcular aqui dividido por 25 cara são 10 partidas se eu conseguir ganhar rapidão 1 minuto por partida é que aqui se eu for fazer os rushes malucos que eu estou pretendendo para atrair o oponente porque as vezes a pessoa fica na gana assim ele vir para cima e tal e já era mas a maioria não sabe administrar e jogar isso daqui pelo celular é muito problemático e como o War Alliance ele é um jogo que o pessoal não consegue jogar direito pelo celular né provavelmente deve ter muita muita criança que joga eu falo ali dos 12 14 sabe já vi criança de 10 anos jogando Clash of Cursk era muito engraçado o menino ele falou assim como é que eu faço para ganhar aqui o cara é muito difícil não sei o que não sei o que é que nem aqui o que o cara fez ali ele vai sair com o morteiro eu vou dar um miguezão aqui olha lá vai vir do outro lado vai vir com a tiaérea olha ela achou que vai vir me matar um tiro do morteiro olha lá aqui praticamente já era acabou com a torre lá a gente vai infernizar um pouco vamos ver o que ela vai lançar aqui vamos lançar aqui do outro lado vamos recuar acabou a torre dela já mano olha lá ele nem chegou perto da minha não adiantou muita coisa isso porque eu nem lancei o morteiro ali ainda mas é muito engraçado vamos esperar ele vir para cá aqui eu posso matar ela com isso daqui olha lá então quero lançar um blindado aqui eu tenho que só tomar um pouco de cuidado aqui ó a filha da mãe passa nas costas vamos destruir aqui vamos dar uma porrada nela só para ela ficar com medo de correr aqui já era já está com medo eu cerquei ela lá agora é só mandar as araim e tirar um sarro aqui ó morreu a pessoa não se liga né é muito lento esse personagem que ela está ali para ela vir com aquele jeito ela teria que ter lançado as aranhas no começo você está gostando do jogo? sim mais tarde vamos ver se a gente pega platina 2 em 10 partidas aqui muito rápido LPVP do comando cara o melhor deck é assim tipo de platina 1 para baixo cara é esse daqui eu não consigo mostrar os replays para vocês mas cara esse deck aqui se lança o tanque daí espera um pouquinho lança uma cobertura a pessoa se desespera quer colocar a torre daí você vai para cima da torre você destrói a torre muito rápido sabe esse personagem que eu estou aqui o bom dele é mobilidade mas não pode vacilar porque senão ele morre Inverick desse país que eu não sei que país que é então geralmente o que eu faço eu lanço aqui um Baixamana vai sair aqui do meu lado com os Flametaur já era congelou aqui a gente lança lá atrás esses caras que lançam com stun assim esses caras são fulerais eu já vou eu vou ferrar o que que acontece vem o que que tem aqui vamos ver o que que é olha lá já morreu beleza vamos lançar um aqui porque o que acontece esse maluco aqui ele tem o stun quando o cara tem stun fica mais embaçado mas olha lá destruiu já era vamos fazer aqui o migue aqui olha o carrinho vai bater nele vai tirar a vida aqui é o tanco mesmo velho eu vou só para explodir você se eu o agabom o único problema aqui é que fica vindo esses bonequinhos aqui e eles atrapalham mas eu nem enfrento eles toda vez que o cara vir para cima tem que tomar cuidado porque ele pode vir com stun morreu e aqui tem que ser rápido para destruir esses bonequinhos aqui vai no bal eu vou lançar eu vou matar esse cara aqui não vou pegar eles vou matar ele com os demoninhos aqui deixa eu ver olha lá morreu cara as aranhas são muito demais cara peça que vai vir para matar e como o livro ficava vindo para cima as aranhas não pegaram no stun oi dê um oi aqui dê um like aqui e recomende e se inscreve no canal e deixa eu recomendo que vamos caminhar vamos só deixa terminar aqui mais umas batalhas aqui eu vi o horário mas é que tá frio também a gente caminha ali no ali no terreno ali daí mas é o que eu não queria ir caminhar hoje vai precisar eu gosto de fazer exercício parece que você não joga mais você joga só farmão o cara perdeu ali nossa já era tentou dar um rush maluco ali e se ferrou o carrinho vai bater nele hum deu um miguezão safado velho tentou dar uma safadeza ali aqui não vai destruir bom saber que ele tem a mesma estratégia aqui mas enfim eu sabia que ia estourar antes então nem pegar ele que vai vamos destruir aqui vou mandar nossa sério nossa senhora pare de demissão não sai com esse cachorro fedorendo aqui tá louco tá louco tá louco não tá louco não tá louco mais ou menos não nem eu vou sozinho tá vamos ah esses bichinhos aqui é um saco eu não lembro se esse cara tem stun velho nossa vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer ah cara você me atrapalhou aqui mulher por várias vezes eu quase matei o cara fica aí colocando esse cachorro fedorendo troca ai 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 e o que eu me ferrei foi porque eu quase morri no começo por aquelas aranhinhas tinha que ter lançado as minhas aranhinhas mas enfim ele tava usando o mesmo deck menos o barril ele tá usando o zeppeling não deu né ao invés de ganhar 9 tem que ganhar 10 agora eu não lembro se eu consegui derrotar de boa o de primeira a primeira torre no último ali eu não lembro mas enfim nossa sério o cara vem com um monte soldadinho assim mano vixi ó já vai rodar já mano vai fazer bazuqueiro mano sério odeio esse cara que faz bazuqueiro já foi uma torre falou que vem com essas picaria bazuqueiro coisa chata pra cacete eu preciso Eu preciso de um... Eu preciso tancar aqui Tá morrendo Fudeu Olha lá, morreu O maluco vai vir pra perto ainda, mano Ai, caralho Olha, muito engraçado Nossa, não tenho nada aqui Tem que fazer esse boneco tirar em mim Me fudeu, ó Morreu Essa é a chance, cara Eu só não sei como é que eu perdi pra aquele outro maluco lá, mano As vezes não é tão rápido que flui Provavelmente aquele outro ali tava Por emuladores O maluco que começa a colocar casa lá no fundo, cara Só se for missão, velho Começa a colocar barraquinha e... Sem chance, cara Essas barraquinhas aí não... Eu só joguei pra fazer missão, mas não é negócio aqui Tipo, você faz assim, ah, nossa As barraquinhas são úteis, é algo bom Cara, você evita, mas é só se ruxar, cara Compra os... Um deck rápido ali, mas enfim Pô, eu não consegui lançar o ataque que eu queria no canal aí Mas... Das... Ah, é o mesmo? Nossa, já saiu com os cinco mortos, ó Vai fazer a mesma coisa que o outro lá, hein Pega o helicóptero Morreu Ficou um desse Aí, ó Já se ferrou, já Já vou lançar um... Um tanque aqui Já vou indo dando um miguezinho aqui, ó Ela vai ficar só na magia, mano? Agora eu tenho o que eu quero aqui O tanque Tá, só sério que eu ia fazer isso Ó, o tanque Ai, pudeu Já acabou aqui, ó Mano, o cara só vai ficar nesse soldadinho Uma coisa que eu não pego mais é esse soldadinho, mano Não vale a pena, cara Tá muito fraco Ah, não vou que se desistrui Acabou Vai deixar que tá morto Vai ser mando Mando um sorrisinho aqui Que às vezes um deles, cara Os caras se entregam Mas eles tentam pegar o... Uma torre só pra não perder de zero Aí, tipo, fica pelo menos uma Ah, cara Se o cara não vier defender a torre dele O cara ruxa pra cima O cara não sabe lançar Os counter de carta ali, mano Os caras lançam na frente Porque é outro problema do jogo Vocês viram que eu jogo a carta Às vezes pra trás E o helicóptero sai na frente da torre, mano É muito bugado Tem uns caras que às vezes eles atrasam Também Quer ver? Eu não sei se eu vou conseguir fazer Porque esse personagem aqui Ele é humano, né Tipo Ele tem uma metralhadora na mão E ele anda Só que com o tanque Você consegue travar O teu personagem E aí você joga a carta E o personagem fica travado Tipo, os caras... Tem uns malucos que aproveitam De uns bugs Assim, ó O cara fica aqui Aí ele joga o tanque Tá ligado? Joga o tanque aqui assim Ih, mano Minas explosivas essas obras Nossa, ó Essas estratégias assim, mano Manjadinha, cara Nossa, que negócio nojento, cara Aí a gente já lança um aqui Tem uns caras que não vê, mano Porque é muito rápido Ó lá, ó O cara já vai se destrair Porque vai começar a tomar tiro Aí ele vai fugir Ó lá Tem que pegar justamente ali, ó Já vai eliminar elas E já vai acabar com a torre Aí eu já lanço as Já lanço aqui, ó Ele vai ver, ó Não vai nem ver que tá morrendo Ó lá, ó Porque eu lancei aqui, ó Cara, é questão disso E o cara vem pra cima Pra querer matar sem chance, mano É muito rápido, velho Tem umas vitórias que, tipo 30 segundos você já elimina Porque o cara vem na seca, assim Ou às vezes Erra Tem muito jogador que tá preso ali Que, tipo, fica clicando Porque, como eu falei pra vocês Eles jogam Pelo Celular E no celular Às vezes dá uns bugs Sabe? Então é muito engraçado Mas, enfim Eu tô Tranquilo aqui Vamos que vamos Nossa, essa mulher vem de novo, mano Ah, granadeira é chato, velho Sério Sério Granadeira é chato Porque estancam demais, mano Vamos lançar um Coisinho de Jesus aqui Um desse aqui Mas o que ele é fácil de matar Mas, enfim Ó, sério Ó lá, ó É só pra distrair, mano O importante é o blindado aqui, ó Ó, ela não vai nem vir pra cima Ó lá, já acabou a torre, ó Ops, é veneno Venha pra cima, então Peguei ela aqui, ó Ela não vai ver Que vai os bichinhos lá, ó Ela vai tentar mirar em mim Quer ver? Morreu Ó lá, ó Aí, ó Mano, é muito engraçado E o blindado vai embora E vai morrer Ó lá, ó Morreu A pessoa, ela não vê, mano Aí Aí você lança outra coisa aqui Só pra tancar a torre Pra torre não destruir E acabou É muito bizarro, mano Aí o cara fica Nossa, o cara já Já pensou nisso Já pensei, né, cara Primeira coisa Explodiu a primeira torre, mano E aqui no Diferente do Clash Royale Cara A primeira torre vai muito rápido Tipo Porque a velocidade Eu acredito que talvez Deveria ser um pouco Mais lento Entendeu? Aqui tudo é muito forte Eu acho que eles tem que Reduzir, assim, 1% Né? A questão da velocidade 1% a questão de dano 1% a questão de defesa Só que vocês viram ali É que os caras Não conseguem vir com o boneco E destruir, entendeu? Que se meu herói aqui Vacilar, mano É só uma porradinha E já era, cara E outra coisa que eu acho Muito estranho E chega a ser engraçado Sendo um cômico É que, tipo O cara sempre Nossa, certo? Vai lançar isso Que os caras sempre Tipo Tiram Como é que eu posso explicar pra vocês? Os caras sempre Ó, já vou mandar o carrinho aqui, mano Nossa, ela tá atirando em mim já, véi Ó lá, ela atirando o bagulho lá, ó Aí já vai matar Vai matar geral Já perdeu uma torre Dá pra ligar Manda ser trouxa Eu tenho um helicóptero aqui, mano Só pra defender o território Aqui Ali ela tá praticamente morta, mano É muito engraçado Ó lá Se eu tivesse soltado As... Ó lá, morreu Cara, é muito engraçado, mano Porque é muito rápido Aí o cara acha que Ah, vou soltar aqui os... Os bonequinhos Eles vão matar o blindado Ele não mata, cara Isso porque eu não lancei antes as... As menininhas ali, né? Vamos pegar patinando Falta só mais duas Eu acho Não vi ali quantas faltavam Ah, mas eu podia ter morrido Cara Eu acho que a atualização minha de tela Que é muito mais rápida Porque eu já perdi várias pelo celular Então É muito engraçado, tá ligado? Tem uns caras que são bons Que forjam defesa Daí você tenta chegar perto O cara te dá um tiro Destrói Tem uns malucos aqui que Fecha uma defesa ali E eles só ficam Colocando coisa defensiva, cara Geralmente quem joga com o... É, com o Von... Victor Von Bum, hein? Ah, sério, mano? Você vai lançar o bagulho aqui? Eu só afasto, mano Só... É um dano inocente, mano Os caras... Parece que, tipo Os caras não sabem usar, tá ligado? Os bagulhos, mano É muito engraçado Ó, o cara tá mirando em mim Não sei como é que ele destruiu os dois ali não, velho Muito estranho isso Cara, eu não tenho muito o que lançar Vou lançar o bazoqueiro Vou lançar esse daqui na frente Vai matar os bazoqueiros É um cuzão mesmo Ó, esse cara joga bem, mano Vou ter que dar uns tiros nele Pra ele se despertar Safado Boa jogada É que a gente espera, mano Eu não consigo lançar nada mesmo Ó, agora vai Vamos explodir lá Ah, lançou o bagulho de veneno lá atrás, mano No carrinho Já era a torre Agora vai fazer merda Como sempre Vem aqui, ó Mano, nem vou Encalacar nesse negócio aqui, mano Só vou dar uns tiros aqui Só pra tirar o caminho Mas aqui ele vai levar com Essa porcaria ali Nossa Vou mandar os Ó lá, ó Gastou tudo que tinha Tá morto, mano Ó lá Essa parte é legal Tá morto Vamos dar uma risada aqui Ó lá Até parece que Eu não tô vendo o boneco Aqui embaixo, né, mano Tem uns caras que se distraem, véi Tá ligado Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês É que Esse cara jogou até bem, cara Só não sei como que ele tava Destruindo meus Meus negócios dos aéreos ali, véi Ele tava dando um tiro no cara de baixo Tava matando o cara que eu não entendi Outra coisa Os aéreos aqui também são muito fortes, cara Se você destrói a defesa Antiaérea deles Já eram Só que esses três aqui Ele tá destruindo muito fácil, cara Se bem que não tem como não destruir, né Os bazuqueiros ali É só pra Vou puxar a atenção Mas o cara Eu queimo uma carta Uma carta com quatro de mana E o cara vem com uma carta de dois Que é aquela magiazinha Safada, né Aí é complicado Ah, esse daqui Que bate nos aéreos É foda, mano Esse bonequinho aqui É chato, cara Na moral Hum, já lançou as caveirinhas Já do inferno? Nossa, mano Aí é foda, velho Esse negócio aqui, mano Dá stun, cara Nossa, mano O cara até que tá, hein Vai se ferrar, maluco Nossa, se fodeu Olha lá Morreu Nossa, mano Se eu tivesse um treco agora Mas o cara tem as Nossa, se eu tivesse Lançado as As caveirinhas aqui Ele tava Ele tava muito fodido Ah, esse daqui Provavelmente eu vou perder Esses caras que compram Esses heróis assim, cara O cara tá no level 6 Tipo, não tem Lógica, tá ligado Eu vou mandar outro aqui Ele quer lançar a caveirinha Então eu vou ficar Na maciota aqui, cara Agora ele consegue Lançar aquela bosta em mim Ele só tá me distraindo Aqui, mano Esse cruzão Ué Que burro, mano Vou levar essa torre dele aqui, mano Ele só tá me distraindo Pra vir as caveirinhas, mano Aí eu tô muito fodido Olha lá Bosta, cara Olha lá Pra matar essa Nossa, mano Já era Se fodeu Trouxa Opa Tá morto, cara Se fodeu, cara Nossa, cara Lançou Torre letrária Ali embaixo Você fodeu Nossa, mas Tá muito fodido Fodeu seu trouxa Tá morto, mano Esses bonequinhos Que ele lança aqui Não faz sentido nenhum Vou mandar essa caveirinha lá Essa caveirinha As As coisinhas de Jesus E já é Vou mandar um presente Pra ele Tá morto, mano Não tem nem como Olha lá É muito engraçado Fazer isso Vou pra cima dele Só pra me matar Olha lá Esse cara jogou bem, mano No começo Mas depois Não sei Gastou tudo No começo Se ele vir pra cima Já me matava Esse boneco dele Aqui, mano Bate em área E aéreo E bate no stun, velho Eu só não sei Por que ele não Vem pra cima Porque tinha Esse dali Tinha Tinha me ganho, velho Esse dali Com certeza Ele tinha ganho Se ele tivesse arriscado Nossa Sério, cara Nem lançou aqui, mano Já Vou lançar Delicóptero Aqui Nossa, sério, mano Já vai vir de granadeira Assim Eu vou queimar Não vou queimar Os granadeiros São fortes Quero mais Não posso deixar Isso daqui Atirar Já era Não vai conseguir Bater em mim Ou ele tá Ausentaço Eu não tô nem aí Só preciso levar aqui, cara Ainda continua nem aí Tchau Eu vou tomar duas porradas Aqui dali Dói, velho Morteirinha safada Aqui agora Tem menos uma torre, mano Tô bem de boa Vai ter que destruir aqui, né Você vem puxando o cara Ai, não Olha lá Vai morrer Para os bichinhos Para o tanque Ele não tem nem como Coisar Olha lá Morreu Cara, é muito engraçado O cara vem pra cá Você lança a vespa Aqui, germa É, percebam Eu faço sempre a mesma coisa A mesma estratégia A mesma estratagema Você puxa o cara O cara acredita E se ferra O cara acha que vai matar Que nem aquela hora A mulher lá Ela veio bem louca Com aqueles bichos Lá eu falei Putz, mano Lascou Sem daniar ainda E sem ter as As voadorinhas lá Porque assim O bom De ter as Esses personagens rápidos Ali As granadeiras As fogueteiras Na verdade Se bem que eu tenho Os bazuqueiros Mas às vezes Eu esqueço de usar esses E o que que acontece Quando você fica um pouco A frente Parece que o motivo O cara ir pra frente Também Tá meio psicológico Vamos pra última batalha Aqui, galera Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal O jogo ele é bem assim Pacifista, tá ligado Nossa, mano Sério que você vai fazer isso comigo? Pô, vou ter que tirar Aqui nada a ver O negócio Já foi pra fita Esse outro tanque Aqui também Que era outra porcaria Que morre muito rápido Ó lá Aqui eles vão mandar Esse maluco aqui, ó Já era, mano Eu tenho um tanker Nossa, não, mano Não faz assim, não Ó lá Ele só pode atirar no tank E eu vou atirar nele Só pra assustar ele Um pouquinho aqui A gente se recupera Ganha uma torre Acabou, mano Nossa, não, cara Ali já era Ele não vai conseguir Levar mesmo Aqui eu consigo De boa Cara Do outro lado lá Você só ignora, mano Ah, cuzão Ah, cuzão Quase morreu, velho Agora Agora o que eu vou fazer aqui Vou mandar aqui Vai morrer Porra, ainda não morreu, mano Cacete Tá vendo que nem interfere nada, mano Aquele Aquele bonequinho lá Só que ele não vai nem ver Só que ele não vai nem ver aqui Já era Perdeu Mano, é muito rápido Vou dar uma risadinha aqui E já era Mano, não tem como Você lança lá atrás O negócio é bem louco Não é o carrinho nem nada Então E aí Viramos platina 2 Uhul Yeah Hellbrand Liberamos o Hellbrand Eu nem sei como é que funciona Esse herói Vamos ali testá-lo Eu vou ficando por aqui Curta, compartilhe Se inscrevam no canal Eu não mostrei pra vocês Todos os personagens ainda Vamos aqui dar um testar Ó O cara que tem isso daqui, mano É porque ele comprou, mano Eu comecei esses dias E eu não tenho tudo isso de dinheiro, mano O cara compra os heróis Sei lá, velho Sério Os caras compram os heróis, mano E acham que vai ganhar Mas não ganha, cara Nossa, que herói lento, velho O Vespa, mano Ele meio que tanca muito, cara Essa... Nossa, sério isso? Nossa, que boneco lento, cara Nossa Ah, é claro, né Só que ele é tancão, hein Nossa, mano Olha isso Ah, tô com algum delay, cara Nossa Conexão, sei lá Ó, o tanque tá parado aqui, mano Acho que bugou o jogo Eu queria dar um tiro com esse boneco Só pra ver qual que é Ih, mano Travou o jogo Ou eu morri, sei lá Travou o jogo, mano Só queria dar um tiro, mano Pra ver o que esse cara faz Não tô conseguindo tirar Ah, é tipo um laser Nossa, mano Que ataque ruim, cara Ó, o jogo Olha lá Bugou, mano Ih, galera Meu teste aqui bugou Vamos de volta Ah, ele é tipo Queima Queima a pessoa no chão, cara Tipo, dá um dano em área Nossa, que absurdo Nossa, tá muito estranho Não sei se esse lag Tá vindo de mim Ou do Do coisa aqui Do training Mas, ó lá Quer ver, ó Ele dá um tiro Tipo no chão em área Nossa, que boneco Estranho Aí a gente leva A torre a se distrair Ali, ó Mas é a mesma estratégia, cara A gente leva a torre a se distrair E já era Morreu Ele atira de muito perto, cara Nossa, cara Estranho, mano Vou tentar de novo Porque eu acho que Ficou bugado Em algum momento aqui O jogo Ficou muito estranho, cara Claro, ela dá slow Entendeu? Só que Mano Parecia que o boneco Tava com Um problema Pra atir Tipo A animação Do jogo Tá ligado? Ele é tipo Um Flamethrower Sei lá E lento pra caramba Ó lá Ah, ele atira Meio rápido até Morreu Ah, ele deixa Pegando fogo Ah, ele dá o tiro E deixa o lugar Pegando fogo Nossa, aquele é muito Ó, aqui eu falei pra vocês O boneco Ele atrapalha Na hora Dos personagens Andarem E como esse boneco Atira de um em uma Nossa Muito lento Morreu Uma boa defesa Manda as minas Que boneco lento Que boneco lento A estratégia é sempre a mesma Lança do lado Do teu lado direito O O Vespa E já Ah, o cara vai ficar parado Mas eu não gostei Lento muito demais Só se você tiver Muito garantido Eu não curti Outro personagem Também pra finalizar o vídeo Aqui Olha, cara Os caras que tem Esses personagens Que o cara pagou 25 mil Mano Eu tenho 15 mil Isso porque eu tô guardando Eu quero pegar o sniper Os caras gastam em herói Esse daqui Que é o John Humble Mano Esse boneco Ele é muito estranho Eu já vi os caras Jogando Com ele Lá no Pessoal Com 10 mil Troféus Quer ver que engraçado Tipo Ele é muito rápido Caramba Só que ele atira Olha lá Mano Tá bugadaço Ixi Vocês não vão conseguir ver Ele dá um tirinho Tipo Parecido com Victor Von Dor Nossa mano Tá dando pau Na renderização Olha lá Mano Que bugado Mas ele atira Tipo uma Igual o Victor Ele atira uma flechinha Pra cima Bem lento Tá ligado Mas tipo Muito lento Muito lento mesmo E uma flechinha De cada vez Tipo Só que ele tá com Um bug De renderização Não sei se o bug De renderização É por conta Do BlueStacks Ou Se o bug De renderização É por causa Vamos tentar De volta Aqui Porque o primeiro Parece que o primeiro Herói Igual no outro jogo Lá Deu o mesmo Deu o mesmo O mesmo erro Na verdade Ou por Tipo Tá carregando E o personagem É a primeira Aparição Do personagem No game Não Tá bugado No Blistex Mesmo A renderização Dele Ó O cara Não sei se vocês Conseguiram ver O que o cara Fez Ele Ó A animação Tá bugada Nossa Tá bem bugado Aqui Tá morto Praticamente Só voltar Aqui É sempre Que tem Bazuqueiro Mas você Bata Bazuqueiro Mas Ainda bem Que eu não jogo Esse moleque Mas tá muito Bugado Ele atira Uma flecha Pra cima E a flecha Depois Que ela E ele é Bem rápido Então você pode Ficar fazendo Incursão Várias vezes Tá ligado Tipo É bem De boa Não sei se vocês Estão conseguindo Ver que a vida Do cara Vai Cai Volta E cai Ó Achou Que ia matar Nessa fadinha Morreu Nossa Que cagado Tá morto Mandar Mandar um carrinho Pra ele E se ele não morrer Pro outro Lá Dá o migué Aqui Ó Ah Ele vai pegar Energia Nossa Que cuzão Nossa Nossa Eu não vi Que destruiu O cacasa Acabar com essa palhaçada Aqui Ah Queria ter mostrado Pra vocês Mas por algum motivo O BlueStacks Não tá conseguindo renderizar A movimentação dele Mas ele é bem legalzinho Assim Tipo Ele faz que nem um míssil Assim Tá ligado Tipo Ele dá o O tirinho Assim Ele dá a flechadinha E cai Dá a flechadinha E cai Assim Mas enfim Ataque laser Do mal Mano Ô Eu ainda tô de cara Que o cara não conseguiu Me vencer Lá naquele ataque E o Olhão Cara Ele é um laser Gigante Com esse Negócio ali Uma pena que não deu O John Bowman Quer ver Esse olho aqui Ah mas qual desses Que vocês falam pra mim Que compensa Cara O Victor Von Se o cara Qualquer coisa que o cara Venha lançar em você Que seja terrestre Se ataca Menos soldadinho Bazuqueiro Tanque Cara É um tiro Destroy Então é muito de boa Vamos ver se eu consigo Mandar o olhão aqui Vamos ver se ele vai sair Com alguma coisa Vamos sair com o terrestre Aqui Quer ver Vou tentar travar o terrestre Não sei se vai dar certo Se vai dar tempo Olha lá Você buga Ó Você tipo Buga Ó Você buga a tropa E faz a tropa voltar Mano Tipo é muito engraçado Só que o difícil dela ali É que assim Ela tem que ficar no suporte Para as tropas Entendeu Coisa que os caras não fazem Tentar pegar ela aqui Ah Safadinho Vem pra cá Então ela tem que ficar fazendo isso Dá um tiro Sai fora Dá outro tiro Sai fora Tipo é isso que esse personagem Deveria fazer Mas enfim Às vezes o cara não faz Vamos atrasar aqui Nossa Vamos derrubar essa torre aqui Ó Ah já vai matar ela também Olha lá o laser E parece que Esse laser daqui Quanto mais Mais tempo você fica Na pessoa Mais dano dá Por segundo Então é tipo Uma parada muito insana Então o que que é a ideia aqui Tirar um helicóptero Ah esse cara vai vir com o bazoqueiro O bazoqueiro é Chapovsky Ah tira o bazoqueiro aqui E vamos matar aqui Ó Morreu Não vai ser que você vai matar ela Com o meu bonequinho Barraquinha chata mano Olha o dano que dá Esse negócio mano Tá muito insano Nem que eu morra Eu vou lá pra cima dela Só pra vocês verem O dano disso daqui Cara ó O laser Cara é muito bizarro Só que é difícil de Tipo Dependendo de boneco pra boneca É muito difícil Cara conseguir fazer alguma coisa Tá ligado Com elas tem que puxar o inimigo E já tentar fazer alguma coisa Quer ver ó Cadê ela Ó eu tenho ela aqui Então pensa O cara gastou 50 mil mano Só que Cara gasta em carta Tá ligado Se você for gastar dinheiro Nesse jogo aqui E como é um jogo que Eu acho que tá num alfa teste Sei lá Eterno Meio que não valeria a pena Tá ligado Ó vamos ver se Vocês vão ver ele me atacando Ah ele tá bugadaço E ele ataca os aéreos Cara então Ó Ela tá aqui em área Então é umas paradas Muito boas Só que véi Fudeu Ó vou dar um dano nele É só manter o dano O cara não tem como Tipo Ah fudeu Vai estourar ninguém Ó vamos tirar as Sabia que ia dar merda Bosta Ó tipo Vem uma flechadinha Como se fosse um míssil Nossa que burrão mano Olha morreu Aqui é só manter Cara Que o cara não consegue sair Porque é muito lentidão Ou sai né Entendi como o cara Conseguiu sair disso Só que ela também Ela tem uma hormona E não atira em aéreo Mano É muito nada a ver Ela bugou mano Credo cara Tá muito estranho Mano o teste aqui véi Parece que o jogo Não renderiza Ou esse boneco aqui Tá bugado véi Tá muito lento Cara Ah não deu Vamos testar ela de volta Mas não deu pra mostrar O potencial Esse cara eu acho Que tá bugado Dentro do Do Blue Stacks Mano Muito estranho isso Bullet time Daí que tá morto Porque ela atira de muito longe Mano Daí não faz sentido Só que ela não tem dano É bizarro Nossa Veio Olha isso Cara Eu não sabia disso Mas é uma boa Um aviãozinho Desse cara Mata o personagem E eu não sabia Acabei de descobrir Caraca mano Que insanidade Ou é porque Tá muito bugado Meu boneco Eu acho que A versão teste Aqui tá muito estranha Ah eu acho que Ela consegue destruir Torre sem a torre bater Tá vendo a distância A gente consegue Explodir a torre do cara Então o Zeppelin É foda Ou tem alguma coisa Muito bugada No Olha E ela não tira dano Sem Ela tira 80 de dano Ela só é Pra dar lentidão Cara Tipo Ela não mata Entendeu Ou seja Você corre Tum Que eu vou fazer agora Olha lá O cara vai matar E eu vou dar lentidão nele Só que olha o dano Que ela toma Desse negócio Olha lá Morreu Lentidão Lentidão Muito engraçado Olha lá Lentidão Lentidão Eu não curto ela Cara Que nem o cara fez Ela deu lentidão em mim E jogou os Os bichinhos lá Cara não Pra mim não rola Mano É muito bizarro isso Eu não sei se São esses personagens Que tão bugado Vou tentar o Victor Ou se é na parte De teste Do jogo Que tá bugado Entendeu Porque tá dando Nas cartas Que ela tá voltando É como se estivesse Lagando demais Cara Muito estranho Vou sair aqui Com dois aéreos Qualquer coisa aqui Mas eu não consigo Bater de longe Então Ó Olha o dano É três desse Eu mato qualquer um É muito engraçado Olha lá Só que o cara Bate em mim E em todo mundo Junto Aí eu dou Um miguezão aqui Nossa que saco Vai misturar Mano Vai misturar Morreu Eu acho que o teste Tá bugado Mano Só pode Muito estranho Quero ver Se ele vai vir aqui Ó É muito massa Fazer isso Errou Credo Só que o Victor É muito lento Ah Esse boneco lá É bom Pra fazer isso Daqui Também Quer ver Ou isso vai dar certo Acho que não vai dar certo Muito lento Ó Bateu lá em cima Cara já tinha até atirado Mano Bum Morreu Só a manoplo do infinito No cantinho Bom galera É isso Gostou do vídeo Curta Compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Fui Daqui antes Eu tinha tipo O Victor Como favorito Que é porque Dava muito dano Mano Só fazia meu combinho Lá e dava um na torre Não precisava Não precisava Ficar com O O maluquinho Ali Com o corredor Ali Nossa Muito de boa Olha que outra coisa Esse joguinho Cara Ele é muito viciante Então tipo Você começa assim Ah mas daí Eu quero ver o que tem Mais lá pra frente Ah mas o que tem Mais lá pro outro E mais pro outro E mais pro outro Ó liberou missão Aqui ó Ó Posicionar estrutura Estrutura é uma coisa Que eu não gosto De jogar Cara Eu não gosto Entendeu Porque Cara Tira todo O Sei lá O feeling Do negócio Eu não gosto De jogar Com estrutura Mas se fosse Pra pegar Uma estrutura Eu tenho Essas barraquinhas Dos soldadinhos Aqui Não sei se eu tenho O quartel Do bazuqueiro Aqui Vamos atualizar Esse cara Aqui Atualizar Aqui Vamos selecionar E vamos colocar Ele no lugar Dos bazuqueiros Eu não gosto Cara Eu não gosto De tirar Estrutura Demora demais Daí os caras Mandam um Míssel Lá atrás Mandam o veneno Cara É muito ruim Fora que é 20 Então tipo Cara Tem que ficar Cagando em estrutura Pra fazer a missão Daí os caras Ganham o jogo Putz É muito ruim Cara Mesmo que seja Os do bazuqueiro Ali Pra mim Não Só que O que os caras Fazem Eles lançam De um lado Pra usar Como distração Mas se Perdem Sei lá É muito estranho Então Deixa seu like Deixa seu comentário Se vocês gostam Desse tipo de jogo Esse boneco aqui Tem 1700 Contra 4k De vidro Então vamos colocar Uma De blindado Aqui Já vamos Colocar A barraquinha Aqui também E já vamos Tentar ir lá Bater alguma coisa Eu não acho ruim De apanhar Mas enfim Olha lá Vai stunar Pra mim Apanhar um tanto Tô nem aí Agora já dou Uma voltada Porque ele mandou Uns retorgadinhos Aqui Já mando Esse cara Aqui Porque ele Já vai Queimar um tiro Foi meia vida Essa torre de giro É um saco Acho que vai Pegar nela Olha lá Merda É que eu não Tinha como tirar Isso daqui Agora tem Sério mano Você vai ficar Vindo com Essas porcaria Essas bonecos Tira o bazuqueiro Aqui Pegar aqui Matar aqui Aqui Uma vez Nossa Que fusão Uma raia de boneco Faz isso Vai perder o mesmo jeito Nossa Da puta O cara vai ficar Só com os bonequinhos Sério É que o cara Tava na mesma missão Tchau Ah mano Essa porra ali Tá de sacanagem Que é o meu caralho Fodeu com tudo Cara Aqui vai ficar Elas por elas Mano Porque eu preciso Tirar a porra Do negócio Vai se foder Agora que eu precisava Meter o carrinho Aqui Sem ele ver Ou meter o carrinho Do outro lado Nossa Tá zoado Isso daqui Cara Eu odeio esses malucos Assim Você vai tirando Tropa Vai tirando Tropa Mano Olha lá Você distraiu Você fodeu Nossa Que cuzão Nossa Que bosta Mas perdeu Aqui Vai se foder Cara Nossa Que saco Tá lagando Eu acho que já Deu O bagulho Aqui Do meu O jogo Aqui não vai terminar Em nada Cara Não vai Eu tenho que fazer Esse negócio Atirar em mim Nossa Que cara Besta Então Isso é uma Estratégia Bosta É muito Lixo Quando os Malucos Faz isso Muito Lixo Que o cara Não fica Tipo Ele não vai Pra cima E não Vem pra cima Só que Eu acho Que já Deu Aqui Por algum Motivo Tá dando Muito lag No Próprio Jogo Cara Eu acho Que é Por causa Que eu tô Gravando Faz muito Tempo Então É isso E Fui Vou testar Sem gravar Agora